Mas como é que funciona esse lance do Rafael tá contratando barbeiros? Eles não tem os clientes dele, como é isso? O Robert Walton tinha acabado de chegar aqui. Foi o primeiro lugar que ele trabalhou, ele não tinha trabalhado em lugar nenhum, nem sei quantos dias ele tava aqui na América. Então teve um colega dele, o Adão, que falou, fala com o Rafael pra trabalhar com ele. Porque quando tu chega aqui, tu não tem conhecimento de ninguém, não tem muita amizade, mesmo que tu tenha, que nem pessoas que vêem muita gente de Minas Gerais, então ele às vezes tem conhecidos lá da cidade deles, mas não é o suficiente pra ter uma renda. Então eles preferem trabalhar pra alguém e fazer uma renda trabalhando pra alguém do que trabalhar pra eles mesmos, né? Aí foi onde que ele foi até lá na barbearia cortar cabelo comigo e perguntou se eu tinha trabalho. E eu já tava procurando barbeiro. Aí ele sentou na cadeira, eu comecei a cortar o cabelo dele e ele perguntou se eu tinha trabalho. Eu disse, ó, eu tenho trabalho, se tu quiser faz um teste aí. E naquela noite mesmo, me ligaram pra cortar cabelo e eu não tinha mais horário, que já tava cheio os horários, né? Eu tava sempre assim, ficando cheio de uma... Aí eu falei, tu quer fazer um teste agora? Eu digo pro cara vir. Naquela mesma hora. Ele disse, não, eu faço. Aí eu já mandei o cliente vir. Aí ele já usou a cadeira do lado, que eu já tinha todo o material. Então ele já cortou o primeiro cabelo ali mesmo, naquele dia. Eu acho que ele tinha uma semana de América, não sei, ou quatro dias. Aí ele já cortou. Cortou, depois já apareceu o outro cliente, ele já cortou também. E eu disse pra ele, ó, vem amanhã então e a gente, tu trabalha amanhã já. Eu acho que foi numa sexta-feira ou na quinta. Aí no dia seguinte ele já veio e já começou a trabalhar comigo. Ah, então ele corta os seus clientes. Corta isso. Dos cabelos dos seus clientes. Dos meus clientes. Então a clientela é da Talent, né? Uhum. Todos os clientes ali são da Talent. Então ele é só um... Um funcionário. Um funcionário, um barbeiro da Talent, né? Ele não trabalha... Ele tem clientes que veio através dele, assim, por causa do trabalho dele, que é um ótimo trabalho. Por causa de amizades dele também, né? E alguns conhecidos dele da cidade dele. Só que ele traz... Os clientes dele são clientes da Talent, que um dia se ele sair, vai junto com ele, né? Mas os clientes que a barbearia tem, é da barbearia, né? Interessante. Aí no caso você tem dois funcionários. Isso. O Robert Wall e o Luiz.